E eu quero começar falando de um assunto ultra importante. Eu vivi muitos anos, mais do que a maioria, e ao longo da vida eu aprendi uma série de coisas. Tive que mudar de opinião algumas vezes, porque muitas vezes nós estávamos, nós todos, eu e vocês, presos em paradigmas, imobilizados, aprisionados, agrilhoados a paradigmas, muitas vezes paradigmas estúpidos. Eu me lembro de que, quando eu era menino, eu tinha muita dor de cabeça. Aí, quando eu era gurizote, me levavam, para tudo que é médico, ninguém resolvia, me levaram para o oculista, só pode ser da vista. Me puseram uns óculos que atrapalhavam a vida da criança no colégio. Mas não era dos olhos. E as dores de cabeça continuaram. Eu entrei para o yoga e aí eu não tomava mais remédio. Sentia aquelas dores de cabeça e tentava resolver com musicoterapia, com incenso, osmoterapia. Tentava com massagem, tentava com shiatsu, tentava com doim, tentava com relaxamento, tentava com mentalização, tentava com yoga nidra, tentava com tudo que existia de natureba, todos os chazinhos, tudo que existia. Nada resolvia. Até que um dia a coisa estava muito preta e eu tomei um inocente comprimidinho de aspirina. e, aleluia, 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 aleluia. Fiquei bom com uma aspirina, que depois, estudando, fui descobrir que a aspirina faz muito bem à saúde, muito bem, obrigado, e todo mundo devia tomar uma aspirina todo dia, dizem os médicos, não sou eu quem o diz, para precaver-se de problemas no colo e até problemas circulatórios. Veja só, e eu não tomava, por quê? Porque eu faço yoga. Comecei a parar com essa implicância, até porque, lendo um livro muito legal chamado Eu Me Lembro, havia lá a história de um mestre e que mexia com poções mágicas, com ervas curativas, ervas medicinais. E aí me lembrei que os mestres, os pajés, essa turma toda, mexia com medicina, mexia com remédios. Ah, bom, mas eram remédios naturais. Está bem, mas, por exemplo, o caso da aspirina, ela vem de um produto de uma árvore, muito natural, por sinal. Nasce mesmo na terra, cresce. E aí, passados alguns anos, já eu curado dessa implicância contra remédios, um dia eu estava dando um curso na PUC de Porto Alegre e alguém me disse Sideroso, tem uma aluna que está com câncer, está em estado terminal e ela se recusa a tomar remédios para dor porque ela faz yoga. Você não quer ir lá conversar com ela? E eu fui lá conversar com ela, tentei tudo pelas formas mais sutis, mas nada, ela era irredutível. Eu faço yoga, não tomo remédio. Eu disse, mas por que você não toma remédio? Não, remédio não. Mas por que? Remédio faz mal. E, numa hora, eu tive que dizer, fulana, você sabe que você está em estado terminal. Fazer mal, que mal poderia fazer a você que já está nessa situação? Por favor, tome o raio do remédio que vai atenuar a sua dor. Por que você quer sofrer? Você quer ser santa? E aí ela aceitou tomar os remédios que tirariam a dor. Você imagina, ela ia sofrer atrozmente até morrer porque fazia yoga.